Olá, aqui é o Caio e hoje vamos aprender uma nova levada no violão de sete cordas. Nas aulas passadas a gente viu um pouco da valsa e do choro-canção, e hoje a gente vai ver o lundu. O que é o lundu? O lundu foi um dos primeiros estilos musicais brasileiros. Inclusive a primeira gravação de música no Brasil foi o lundu, a música Isto é Bom do X do Bahia. O lundu é um ritmo com influências africanas, que foram trazidas pelos escravos no período colonial do Brasil. Esse ritmo sofreu muito preconceito por parte da elite tanto do Brasil quanto de Portugal, porque era considerada uma dança indecente. Eles estavam acostumados a ouvir a música de concerto no estilo europeu, que estava em alta na época. O lundu influenciou diversos estilos musicais brasileiros, incluindo o choro e consequentemente o samba. O ritmo do lundu é mais ou menos assim. A gente pode ver que o baixo conduz o ritmo. Esse trecho que eu toquei é o começo da música Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga, que também foi uma das primeiras compositoras de música popular brasileira. O trecho que a gente vai aprender é uma levada de lundu em dó maior. Eu vou tocar uma vez inteiro e depois a gente passa cada trecho separado. Vamos lá. Bom, vocês podem acompanhar a partitura e a tablatura aqui embaixo. Então, para começar, a primeira parte começa com o Dó, a sétima corda e você vai arpejar o acorde, tocando o Mi, depois o Sol e o Dó juntos. Então fica... Esse é o começo. Então fica isso. Depois você vai tocar o Sol grave aqui. E Mi. Ficando assim, ó. Ficando assim, ó. Sol de novo. Então, fica duas vezes esse acorde. Dó. Sol. Sol. Sol de novo. Então. Aí agora a gente vai pro próximo acorde Que é um Sol Com sétima, com baixo em Ré Então, na verdade, a gente vai tocar o Ré aqui E as três cordas soltas A segunda, a terceira e a quarta corda soltas No mesmo desenho que o outro acorde O indicador na quarta corda E o médio e o anelar na terceira e na segunda corda, respectivamente Então fica Aí vai tocar Sol Fá Mesmo os acordes, né? Aí volta pro Dó Essa parte repete duas vezes Então fica assim, ó Dó Então essa foi a primeira parte A segunda parte vai começar com o Dó também Porém O acorde não vai ser mais arpejado Separado Primeiro você vai tocar o baixo Depois as três notas do acorde vão ser tocadas juntas Então fica assim, ó O primeiro tempo vai ficar E Sol aqui Primeiro Dó O acorde Depois o Sol grave aqui Sexta corda Então Então Começa assim Lembrando que esse bloco de acorde vai ter a duração de uma colcheia Vai ser em vez das duas notas separadas Uma coisa só Que vai durar mais tempo Então o primeiro tempo fica assim Aí depois a gente vai pra esse Mi aqui A gente vai tocar ele O Mi Depois o Sol e o Dó As cordas de baixo, né? Então E depois o Dó Então o primeiro compasso fica assim Dó Acorde Sol Mi Acorde Depois a nota Dó Aí o próximo compasso Você vai tocar o Ré Na corda solta O acorde com o sétimo aqui Que tem o Sol Si E o Fá E o baixo vai vir pro Ré Então Fica assim, ó Ré Acorde Ré grave E o segundo tempo desse compasso A gente vai vir para o Si aqui Vai tocar o acorde que é formado por Ré Sol E Ré de novo Fica Si O acorde Depois o Sol grave E repete Do Dó Bom Esse foi o Lundu No violão de sete cordas Espero que vocês tenham gostado Nos últimos vídeos Eu falei da possibilidade De tocar em conjunto Se você toca violão de sete cordas Está assistindo esse vídeo E tem um amigo que toca bandolim Pede para ele ver os vídeos aqui Do guri de bandolim Que tem algumas músicas Que são feitas para tocar junto O bandolim Junto com o violão de sete cordas Fique atento às novidades Até logo Inscreva-se President A ministra Eupun A Legenda Adriana Zanotto